E aí pessoal, beleza? Olá pessoal, Marcelo Drozber, no vídeo de hoje, aqui o início da nossa busca em rumo, rumo né, ao título da Eurocopa 2016 com a seleção de Portugal, então vamos nessa galera, para quem quiser baixar esse pet que eu estou usando aqui na descrição tem tutoriais aqui, tem links de tutoriais que eu fiz aqui no canal de como baixar pets, esse aqui é o pet do FTE Eurocopa, então vai estar aqui na descrição, você só olhar e baixar o pet que está muito top, então vamos nessa aqui, eu já fui na fase, eu já estou na fase de grupos né, eu já comecei o torneio aqui, estou na fase de grupos aqui, não joguei nem uma partida né, e vou jogar uma partida aqui agora contra a Alemanha cara, de cara vamos pegar uma pedreira né mano, de cara vamos pegar uma seleção atual campeã do mundo né, não é mole não. Nossa seleção aqui tem um astro Cristiano Ronaldo, joga muito cara, não preciso nem falar mais nada, joga muito, e é isso cara, tem um Veloso aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, mas vamos colocar o Thiago, o Vieirinho aqui, que ele joga mais aqui, tem um Vagnerlova aqui cara, mas enfim, vamos colocar ele para jogar não, tem um Quaresma aqui cara, eu gosto dele para caramba, vamos colocar ele aqui então, Vou colocar no lugar do Meirelles, é, não é a mesma posição, mas eu gosto bastante do Quaresma jogar muito, então é só isso galera, vamos aí então para o jogo, primeira partida aqui, uniforme da Alemanha, o meu uniforme, vamos com o uniforme vermelho da Alemanha, vai o uniforme branco, então vamos nessa aqui, a Alemanha cara, é uma seleção muito apelona cara, é muito apelona, então vamos aí então, sem mais delongas, Primeira partida cara, então a gente tem que, tem que jogar muito cara, tem que jogar muito, não vai ser fácil, time da Alemanha não é fácil cara, a gente tem que jogar muito bem, vou avançar aqui né galera, a escalação aí deles, então bora nessa aqui contra a seleção da Alemanha, deixa eu mostrar a dificuldade para vocês, dificuldade alta e 2 minutos de vídeo, então vamos nessa aqui galera, já começa tocando a seleção da Alemanha, Fez o toque ali, Quaresma rouba a bola, toca para Nani, Nani devolveu para o Postiga, Postiga, que lançamento para o Cristiano Ronaldo, vamos Cristiano Ronaldo, estava impedido, seu juizão, galera eu só vou colocar aqui o nome dos caras, para aparecer o nome dos caras também, exibição, nome de outros ACP, o ligado né, beleza, agora para eu saber o nome dos jogadores, que estão aí né, na Alemanha né, dos outros times que eu for jogar, troca para Draxler, já fez o toque ali para o Schoensteiger, Deu o toque de letra para o Draxler, olha só, boa, roubada de bola do time do Portugal, tocou para o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo toca para o Quaresma, vamos Quaresma, em velocidade, em velocidade, consegue roubar a bola do time da Alemanha, consegue roubar a bola, Rudiger, Schoensteiger, fez o toque ali em cima para a Draxler, boa invertida de bola, olha só, tocou para o Rudiger de volta, boa, roubada de bola do time da seleção, não vou falar time, mas é seleção de Portugal, Saiu o goleiro Neuer, está fora do gol, conseguiu sair tocando ali ainda o time da Alemanha, perdeu a bola, perdeu a bola, boa roubada de bola, conseguiu o Juiz, deu falta, deu falta o Juizão, cobrou a falta com o perigo, a bola te endereça, o goleiro salva, o goleiro salva Portugal, quase o primeiro gol da Alemanha, Alemanha, ia pintando no jogo, doce de cabeça, goleiro de novo, o goleiro está salvando, se bem que essa defesa foi fácil, mas aquela lá foi complicada, aquela lá tinha endereço certo, Boateng perdeu a bola, já recuperou o zagueirão, Boateng, se tivesse o Messi ali, ele tinha caído, foi falta agora, o time do Portugal cobra a falta, Jogou na área, Drax e tira, não tirou, dominou, olha só, quaresma roubou a bola, tocou para o Pochiga, ia tocar na zaga, tira, Schwestag vem vindo, olha só, Schwestag, perdeu a bola, recuperou o time de Portugal, tocou para o Cristiano Ronaldo, vamos ver o que ele sabe fazer, fez a inversão de bola, que linda inversão de bola, Olha só a chance do gol, para fora, Nani chutou para fora, uma inversão sensacional, passe do Cristiano Ronaldo, uma inversão de bola perfeita, e o Nani desperdiçou, chutou muito para fora, a bola, olha só o toque, quase, 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 deu para o time de Portugal ali avançar, mas o goleiro conseguiu fazer o toque com felicidade, foi falta para a seleção de Alemanha, da Alemanha cobrar, fez o toque, que é isso, goleiro, que é isso, olha só, para fora, o goleiro fez algo que não devia fazer, meu Deus, o que o goleiro fez ali, cara, estou tentando entender até agora, sério, o goleiro cagou ali agora, sério, o goleirão fez aí, olha só o Pepe, vem tentando, consegue adiantar, ah, não, Pepe, perdeu, olha só o Vieirinha fez o toque para o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fez o toque para o Postiga, vamos para o Postiga, é para fazer, Postiga, é para fazer, Postiga, e o gol, gol, Postiga, fazendo o gol para a seleção de Portugal, no passe do Cristiano Ronaldo, ficou livre, sem marcação, e aí ele não perdoou, mandou para o fundo do gol, a bola foi no meio ainda, mas não deu para o goleiro Neuer, o Portugal fazendo 1x0 na seleção da Alemanha, a Alemanha vai perdendo de 1x0 para Portugal, final do primeiro tempo, o jogo vai seguindo emocionante até o último instante, emocionante o jogo, entrou, é, entrou o Helz e saiu o Zil ali, tá galera, Postiga sai tocando, toca para Alves, Alves toca para Fábio, então, né, olha só, tentou, o Helz rouba a bola, toca ali para Tomas Miller, pode ser agora a chance do contra-ataque, não, consegue roubar a bola, perdeu, mas roubou de novo a bola, tocou para o Postiga, Postiga devolveu para o Nani, Nani roubou, roubou, mas perdeu a bola de novo, olha só, vamos Nani, adianta Nani, vem no Draxler, Draxler, fez o toque errado, Draxler, aí não pode perder, não pode errar um toque desse não, que inversão de bola, vamos lá, Cristiano Ronaldo, vamos lá, jogou a bola na área, olha só, Nani dominou, não conseguiu concluir, vem vindo o Toni Kroos, perdeu a bola, Toni Kroos, olha só, Postiga, Postiga devolveu para o Nani, que passe, conseguiu chegar a zaga, antes é escanteio, é lateral, escanteio para o time de seleção de Portugal cobrar, jogou a bola na área, olha o toque, o goleiro Noé saiu, e é muito, muito, muito bom, cara, o Noé é um goleirão, cara, não tem desculpa com ele, tem brincadeira com ele, cara, olha só, roubou a bola, mas a bola saiu, não consegui pegar a bola ali, cara, tocou errado, tocou errado com o Aresma, tem todo o lançamento para o Nani, o goleiro vai chegar, o goleiro vai chegar, o goleiro vai chegar, chegou o goleiro antes do Nani, e a bola fica com a seleção da Alemanha, vai sair tocando, Neuer, joga para frente, Reus, vamos ver quem domina, boa roubada de bola, olha só, Nani, já fez o toque para o Ronaldo, quase, quase o Ronaldo faz o que ele faz de melhor, né, gols, mas ele ia dominar, não, aí não pode fazer isso, olha só, olha lá, defendeu o goleiro, sensacional o goleiro defendeu, a torcida alemã já estava preparando para gritar gol, o Ronaldo veio pela direita, pela direita, pela esquerda, sei lá, cara, Ronaldo veio aqui pela lateral, mas conseguiu arrumar o, a lateral, né, conseguiu arrumar o arremesso lateral, né, fez o toque o goleiro chegou muito antes, muito bom em falta para a seleção de Portugal, vou arriscar de longe, Cristiano Ronaldo na barreira, não pode, joga essa bola para a área, Nani subiu livre, defendeu o Neuer, sensacional, sensacional a defesa do Neuer, foi muito, muito preciso, cara, a defesa foi sensacional, cara, foi incrível a defesa, cara, foi monstruosa, tocou errado, olha só, ia fazer o gol, o Neuer consegue recuperar a bola, vai acabar o jogo, Portugal vai fazendo 1x0 na Alemanha, que jogo, que jogão, que jogaço, cara, sensacional, o último ataque tocou para o Miller, não, não, não pode, não pode, tocou errado, saiu tocando errado, vai acabar, fim de papo, Portugal consegue uma vitória muito, mas muito apertada, cara, o Neuer salvando, o nosso goleiro também salvando muito, cara, uma defesaça para cada lado, e o Portugal sai com a vitória de 1x01, a partida foi o Postiga que fez o gol com o passe do Cristiano Ronaldo, esse é, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like mais no outro vídeo, comente sugestões para os próximos vídeos, esse é, pessoal, beleza? Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON